e fala rapaziada beleza fazer um vídeozinho para mostrar para vocês aí como que eu acho para fazer o bambu né bambu aí para vocês verem o bambuzinho em cima bambu também beleza você tem aqui de 60 tem aqui o lápis murchazinho de 70 lápis murcha beleza aí como a vareta murcha bem ó e volta murcha e volta murcha e volta né não é porque é de bambu que não presta tá ligado isso aqui é feito no plástico recorte recorte no plástico aí já tem esses vídeos em tudo no meu canal aí virou pipas beleza para quem quiser seguir lá e aí ó lacãozinho de 70 40 volta de rabiola já tem um vídeo dele aí e aí vou soltar no canal muito para mim é polêmico aí ó será que eu vou poder soltar aí ó tudo no bambu beleza em cima também ó bambuzinho em cima também é certo é agora tô fazendo aqui a gente fazer um vamos fazer um quadrado vou mostrar para vocês aqui eu afiando a vareta aqui para fazer um quadrado de 60 murcha também é do bambu é polêmico e aí você acha que vai rolar você acha que eu consegui soltar esses pipa no lugar aí ou não vai poder é bambu se for será o passado a gente vai no fazer o serolzinho também de antigamente é o serolzinho pilotado é esse aí é e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente a gente faz o processo para começar a gente tem que ter uma uma faca boa tá ligado ó é aquela faquinha de serra não só que tem tem um corte bom tá ligado isso aqui é aço puro é um formãozinho eu eu fiz o acabamento dele na lixadeira tá ligado deixei o corte para um lado só ó o outro lado aqui é reto certo reto e o corte está só desse lado aqui ó não é faquinha de serra que você vai conseguir fazer também não faquinha de serra é melhor se afiar na calça na que nem era feito antigamente rasgava em cima do joelho ali nossas calças ali ó já vinha tudo rasgado porque a gente afiava as varetas em cima da bermuda tá ligado a minha bermuda mesmo em cima do joelho aqui era tudo rasgado que tanto afia a vareta e aí eu vou mostrar para vocês ó como é que a gente faz a gente arranca a parte mais próxima primeira aqui ó certo vou afiar um lado só para o vídeo não ficar tão longo que esse aqui eu não vou não vou levar para o meu canal não quem quiser ver alguns outros vídeos no meu canal lá das raia batangue tá no canal virou pipas beleza a gente tira aqui o excesso ó vamos fazer rapidinho aqui ó ó tirou o excesso ó para quem chega a subir agora vou ensinar para vocês a técnica de a raspagem certo que a gente aí como ela já deu a curva que a gente quer tá ligado olha que perfeição show de bola aí que a gente faz raspagem rapaziada a posição da faca raspagem não é assim assim você tira o excesso beleza ó a magia do negócio acontecendo aqui você tira o excesso e aqui ó a posição da faca aqui ó a raspagem você raspa ó ó ó que bonitinho ó tá ligado ó ó rapidinho 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 rafando ó ó aqui nas pontas a gente quer tira raspa mais ó tá ligado ó né afiar afiar para tirar o excesso para dar a curvinha raspando ó que bonitinho raspando encosta aqui e raspa ó encosta aqui na uma vareta e raspa para lá certo rapaziada ó essa é a dica que eu queria dar para vocês aí ó esse daqui vai ser um quadrado de 60 murcha bom então rapaziada se você quiser ver o vídeo aí completo desse desse quadrado de 60 segue o canal lá virou pipas beleza vou subir o vídeo lá no canal lá e aí amanhã já vai subir o vídeo lá lá são usão murcha de 70 lá são murcha de 70 polêmica hein certo rapaziada esse aí que eu queria mostrar para vocês aí essa ideia aí de como afiar a vareta aí tranquilo aí como ela ficou aqui já eu vou te mostrar para vocês o finalzinho aí ó ó que top tá ligado a ideia é fazer um se ela tem que ficar que ficar um ser perfeito tá ligado meia aqui você não tira para não quebrar aí tem um nozinho aí ó mas vai ficar perfeito lá na hora ó murcha legal beleza é isso aí rapaziada valeu e aí e aí Obrigado.